Vamos André, vamos André Calma, Jornal Calma, Jornal Colocão, colocão Colocão Ei Na frente É um almoço é bom mesmo Um almoço é um descanso E aí Mas você besta Que golaço Ele não tem vendo que ia ter bicicleta não É, filmei É louquinho mesmo É, mas você besta Subiu, ele ganhou uma puxada Igual aquele cara lá, como ele chama Aquele cara do Cruzeiro, deu aquela puxada contra o Atlético Esqueci Esse gol foi igual aquele cara contra o Atlético Não foi? É a Ábila Subiu, pegou de puxeta Uh, dois anos Obrigado.